Eu estou aqui em Buenos Aires, mas já estou entrando no clima do Uruguai. Por quê? Porque neste ano, senhoras e senhores, nós temos não uma, mas duas etapas internacionais. E eu preparei um quiz para saber se os nossos pilotos estão sabendo legal sobre o nosso próximo destino. E já vou aproveitar e entregar em mãos as passagens deles, as passagens que eles merecerem. Vocês já vão entender por quê. A gente começou aqui em Buenos Aires a nossa fase internacional do calendário. Vou aproveitar e vou explicar a dinâmica, porque nós estamos indo para o Uruguai, a primeira vez da categoria no Uruguai. E eu vou fazer um quiz, porque eu estou querendo saber se os pilotos estão sabendo legal sobre o nosso próximo destino. Você gostaria de ir para o Uruguai de business ou de econômica? De business, não só para o Uruguai. Qualquer lugar que tiver, eu gostaria de ir de business. Agora a gente vai decidir se você vai de econômica ou de first class para o Uruguai, para a nossa próxima etapa. Então, você vai lembrar das aulas que eu teve de geografia, de história. Se sentiu motivado com esse prêmio? Me senti bastante. Ih, ferrou, porque eu não sei nada. Eu não vou ganhar nada. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Bora. Primeira pergunta. Qual que é a capital do Uruguai? Assunção ou Montevidéu? Montevidéu. Já acertou uma. Montevidéu. Arrê, muito bem. Assunção? Errou, errou. Não, Montevidéu, né? Ai, Montevidéu. Acertou. Assunção. Montevidéu, Zonta. Faltou nessa aula. Vamos voltar, vamos voltar. Como é conhecida a camisa da seleção uruguaia? Azurra ou Celeste? Como assim Azurra ou Celeste? Ela tem um apelido, a camisa da seleção uruguaia. É Celeste ou é Azurra? Celeste. Acertou. Essa daí eu acho que foi no chute, né? Foi, foi. Azurra. Celeste. Qual que é a primeira opção? Azurra ou Celeste? Celeste. Celeste. Aê. Celeste, tipo o Grêmio. Aô, muito bem. Celeste. Celeste. Até que você sabe alguma coisa do Uruguai, né? Tô sabendo um pouquinho. Uruguai tem fronteira com quantos países? Dois ou três? Três. Três. É aí, eu não vou saber, eu vou chutar três. Três. Dois, Zonta. Eu acho que são com três. Tenho certeza que ia dar, porque na verdade ele é embaixo na direita, né? Não é lá, não. O Chile deve fazer com três. Meus professores vão ficar com vergonha da minha geografia, da minha história. Ainda bem que o menino acelera, vamos lá. Achei que ia fazer alguma outra coisa. Dois países, Brasil e Argentina. Como assim, Casagrande? Meu Deus, não tem nem graça. Já ganhou o Tad Business, pai, tu. Qual a população do Uruguai? Cinco milhões e meio ou três milhões e meio de pessoas? Pá, aí me pegou. Eu vou dizer que são... Ai, ai. Cinco milhões e meio. Errou. São três milhões e meio. Essa eu não tenho nem ideia. Vamos dizer cinco milhões. Cinco milhões. Cinco milhões e meio. Oh, não. Podia gabaritar, hein, meu? Olha a cara, já deu pra mim. Três milhões e meio. Três milhões e meio. Três milhões e meio. Acertou. Que Curitiba. A região metropolitana de Curitiba tá em torno de dois milhões. Eu falei, não pode. Que um país inteiro é um pouquinho a mais. Mas fui traído pelo meu pensamento. Agora a última. Se você acertar ela, você vai de first class. Senão você vai lá com a gente no 37J, do lado do banheiro. Você vai com a galera do audiovisual. Qual que é o nome do piloto uruguaio que correu na Stock em 2023? Correu aonde? Na Stock. Ele fez uma etapa. Um piloto uruguaio. Não sei. Foi o Cazélia? Não, não foi, né? É o Rúcia. Santiago Rúcia. O uruguaio? Não sabia. Agora é o Rúcia. Ele correu no Veloparque até. Parabéns. Você errou apenas uma. Então você vai, olha só. Stock Tour First Class. Pronto. Você vai de first class. Olha o louco. Aí sim. Agora eu tô feliz. Olha. Aí sim. Uau. O cara recebeu de verdade agora, né? Tá, só faltam os detalhes, né? Qual é o voo que eu vou pegar, que hora eu embarco. E eu aguardo isso aí pra poder ir pro aeroporto. Zonto, infelizmente, cara... Não, você acertou uma. Infelizmente, eu sei que você não tá acostumado. Mas você vai de econômica. Aí, ó. Boa opção, né? Pelo menos eu vou. Você vai lá com a gente. De econômica. A gente vai lá com qual que é a fileira? 27E. Vamos lá. Ele vai junto com a gente do audiovisual. Pô, a tua estratégia tá melhor dentro das pistas, hein? Ou acerta uma coisa ou acerta outra, né? Eu tô mais feliz que eu tô acertando aqui na pista. Especialmente, cara. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto